E aí pessoal, vamos falar hoje de Alien 3. Eu gostei desse filme, achei ele melhor até que o outro, mas é aquela coisa de sempre, né? Querendo ou não, o 1 é bom, mas o resto eles começam a mudar. Esse aqui é produzido pelo David Fincher, deveria ser muito bom, mas não adianta, né? Quando a gente mexe demais no time que tá ganhando, a gente sempre sai perdendo. Então, aqui a gente tem de novo a Ripley, ela é uma única sobrevivente quando a sua nave cai, né? E ela tá com a menininha, aquela Rebeca, dentro da nave também, e ela vai num planeta inóspito, habitado por ex-condenado de uma prisão de segurança máxima. Então, ela tá lá, totalmente abandonada, digamos assim, né? Naquela prisão, ela é a única mulher, então tem aquela tensão, né? De ser a única mulher. É toda aquela coisa e é como os outros aliens, acontece aquilo e vocês já sabem.